Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Garde Camarai, meu nome é Diogo, se você é novo aqui, tá? Se inscreve, deixa o like Pessoal, eu quero trazer uma atualização pra vocês, tá? Sobre nossas bananas azul, blue e java, tá pessoal? O que acontece? Estamos tentando não mostrar muito, tá pessoal? Onde nós colocamos nossas mudas Porque, como vocês sabem, né? Eu canso de falar isso aqui, tem alguém querendo furtar E parece que o indivíduo aí, pessoal Ele vê o canal, né? Assiste o canal, ele acompanha Então eu tô evitando um pouco de mostrar, tá? Futuramente, quando estiver no local Quando estiver tudo certinho, ela já tá no local adequado Mas quando estiver tudo certinho, eu vou Começar a fazer a gravação com ela, tá? Então por isso eu peço desculpa a vocês por não mostrar muito o conteúdo da blue e java Por esses ocorridos, né? Vocês viram, né? Que eu tenho leito aqui, ó Até lá embaixo, eu botei uma seca lá Porque tá demais, pessoal Então duas tentativas de roubo Então eu não quis muito mostrar mais ela por causa disso aí, tá? E também Tem alguns fluxos também que maduraram Tá bom, não mostrei pra vocês muito Mas já tá colocando outro cacho Então eu vou no próximo agora Que eu vou deixar tudo certinho ali Então eu quero mostrar a localização dela, tá? Mas eu vou mostrar Eu filmando com ela Tá bom, pessoal? Então Espero que vocês tenham paciência aí comigo E aí a gente vai mostrar novamente Imagens da blue e java, tá? E nessa vez eu vou até colher o cacho Então Agradeço a paciência de vocês Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Até ficar ligado aí Que vai vir coisa boa Tchau Tchau Tchau